O que é aquilo jogado ali no quino pomar da chácara riônica? Aqui temos uma buganville, aqui temos a lima da persa, a nectarina, um limão taiti e aqui temos um pé de toicinho, toicinho orgânico aqui da chácara riônica Ludão, 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 vem aqui Ludão Experimenta aí, toicinho orgânico da chácara riônica Olha a diferença da Ludão para chuchu Diferença do Ludão para chuchu, chuchu está tomando solzinho aqui Cafunga, cafunga carequinha da chuchu, cafunga carequinha Olha o Ludão louco, quer lavar a bunda da chuchu É absurdo isso, né Chava? O Ludão quer fazer um bunda care, quer fazer uma higiene traseiral na chuchu Cafunga carequinha da chuchu, cafunga carequinha da chuchu Vamos ajudar a chuchu a levantar, Ludão Olha que bizarro, olha a Ludão O que que é isso Ludão, o que que é isso, ó, ó, o que que é isso? A chava ficou preocupada, ficou, o que que é isso, né? Não é para colher o torresmo aqui antes da hora Vamos erguer a chuchu Aí, aí chuchu Que bizarro, Ludão Que bizarro isso, querendo lavar a bunda do chuchu aqui em plena, pleno domingo de manhã Deixa eu até filmar os mamão aqui, ó Mamões ou travessuras Por essa eu não esperava, né, limão, né, flangote Ele chuchu, chuchu com cheddar Eu quero saber, quem é que manda nesse galinheiro aqui? É o leminho ou é aquele galão ali, ó Olha que galo bonito, que galo majestoso É, você perdeu a bocada aqui, é o leminho O leminho, agora que é marido de todas as galinhas aqui Você, frouxo, aí, ó Né, limão? Como é que é a bocada aqui? Tem ovo já, ovo, nesse horário não tem Será que tem ovo lá, limão? Você tá com fome? O teu café da manhã é eggs X-eg do liminho E ó, flanguinha Flangotinha, flanguinha Que você tá levando rabada na cabeça, ó Coisas insólitas que só acontecem aqui No galinheiro da X-eg do liminho Vamos lá ver se tem ovos Você vai roubar o ovo da galinha, do liminho? A galinha, a galináceas Entra lá e vê se tem ovo pra mim Entra lá e vê se tem ovo pra mim Não quero ser o furtador de ovos A galinha já tá pé da vida comigo Leminho A raposa que cuida do galinheiro Olha as galinhazinhas, tadinhas Prendadas, querendo vagabundo não tem nem escrúpulos tadinha dando minhas cocózinhas quem manda, se é um galo frouxo galo frouxo que não cuida dos ovos o nosso leminho, o nosso lemão vem aqui e faz a festa mesmo, não é flangota não é flangotinha flankenstein